Hello, turma! Já é? Ó, nós vamos fazer uma aula agora de arte. Vocês vão pegar o livro de arte e vai abrir lá na página 35, ok? Ó, fazendo arte com pedaços do mundo. Como assim, professora? Nós vamos fazer a leitura primeiro pra gente entender quais foram os autores que tiveram essa brilhante ideia de fazer uma arte tão diferente. E depois eu vou explicar pra vocês o que vocês deverão fazer, ok? Então, vamos lá, ó. A colagem é uma forma de produzir arte por meio da combinação de pedaços de coisas do dia a dia. Como jornais, revistas, tecidos, madeira, entre outros. Esses elementos são organizados e fixados sobre um papel ou uma tela. Pode-se misturar a colagem com outras formas de fazer arte, como o desenho e a pintura, tá bom? Além deles usarem esses pedaços de recortes, eles também usaram desenhos e pintura. Então, eles estavam colando lá no papel ou numa tela e aí também contribuíram com desenhos e pinturas, ok? Ó, dois artistas foram muito importantes por trazerem a colagem para o mundo da arte. O espanhol Pablo Picasso, 1881 a 1973. E o francês Jorge Braque, Jorge Braque, 1882 a 1963. Então, o que vocês vão fazer agora? Nesse exercício aqui, ó, no exercício 5, você vai observar essas obras de artes e do lado você vai escrever os materiais que foram utilizados para fazer essas obras de artes, ok? E logo embaixo, tá falando no exercício 6, que você vai pegar uma folha à parte, vai pegar rótulos de produtos, vai pegar jornal, revista, tá? O que você tiver aí na sua casa, vai fazer uma obra de arte usando esse papel à parte. Você vai fazer a colagem. Se você quiser contribuir essa obra de arte com desenho e pintura, pode, tá bom? E, pra finalizar, depois você pede pra mamãe tirar foto e marcar você essa atividade lá no grupo da nossa escola, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula!